Bom dia garotão, bom dia a Belão, a Givaldo, a Eliseu e a todos que nos escutam. Garotão, segunda de ressaca braba para a torcida do Souza, segunda de chaqueca para a diretoria do Souza e para o clube do Souza. Onde a gente falava aqui na sexta-feira de que na pior das hipóteses o Souza teria que conseguir pelo menos um empate, coisa que não aconteceu. O Souza perdeu as duas partidas para o América, seis pontos dados ao adversário direto pela classificação e isso pesa muito. Agora o Souza está obrigado a vencer o Calcaia e o Central sob pena de dar adeus à sua classificação. Mas o que preocupa mais, garotão, é a equipe do Souza, um time que definhou durante a temporada. Você esqueça, torcedor, aquele Souza do Paulo Chardão, aquele time que tinha um preparo físico invejável, que sobrepunha os times através do seu preparo físico e da marcação. Isso não existe mais na equipe do Souza. O Souza hoje é um time que tem dificuldades de preparo físico, é um time que tem dificuldades de marcação e é um time que não cria, coisa que já acontecia na época do Paulo Chardão. Era um time que deixava a desejar na frente e o Souza acabou perdendo o que tinha de bom durante o decorrer da temporada com as mudanças de técnicos. Cabe à diretoria agir, já agiu, contratou o Pedro Manta, mas ao meu ver precisa de peças de reposições para aquilo que perdeu. O Souza perdeu o Marcelo, o Souza perdeu o Cassiano, o Souza perdeu o Taciso, tinha perdido o Meia, que me foge a memória, do CSP Natalício. E acabou que o Souza não fez as peças de reposições, principalmente ali do Marcelo e do Natalício. Trouxe o Taciso, mas infelizmente o Taciso foi embora. O Souza precisa correr atrás desse Meia. Falando do jogo agora, o Elton, para ser breve. Me surpreendeu a escalação do Varley. Quando eu vi o meio de campo com três volantes, eu pensei, ele vai fechar o time e quem é que vai criar? Mesmo adiantando o Daniel, o time vai ficar sem criação. Já que a gente tem dois atacantes de lado que não rendem, não vai para um contra um contra os zagueiros, não cria uma jogada que dê condição do centroavante finalizar, mas não. Quando a bola rolou, a gente viu o Linek preso ali na frente dos zagueiros e o Guilherme e o Daniel muitas vezes jogando até a frente da linha da bola. Isso fez com que o meio de campo do Souza ficasse todo aberto. E aí você jogar contra o América de Natal, que por mais que não seja aquela América dos grandes tempos, mas é um time mais qualificado. É um time que tem jogadores com mais capacidade de decisão do que o Souza. Você jogar todo aberto, é um suicídio. E foi o que aconteceu. Através de uma finalização, onde o jogador, o Eric Varon, fez uma linda finalização, um chute de rara beleza, mas ele teve tempo de dominar, de ajeitar a bola, para poder finalizar isso ali na entrada da área do Souza. Porque não tinha ninguém, Abelão. O time estava todo aberto. E aí é um suicídio você fazer isso contra o América. Foi o que aconteceu. Tentou-se corrigir colocando o Juninho, como a gente dizia aqui na sexta-feira. Não, não tem outra coisa. É colocar o Juninho no lugar do Tarcísio e ver no que dá. Mas aí você já perdendo de 1 a 0 contra o América, é difícil você correr atrás. E logo em seguida, ver aquela infeliz decisão do lateral esquerdo, de ir com o pé mole na bola. Você não pode ser um beabá do futebol. Você na última linha de defesa, você não pode ir com o pé mole na dividida. Entrou com o pé mole, o jogador do América recuperou. Lançou para o centroavante, que tinha entrado há pouco tempo. E mais outra belíssima finalização, sem chance alguma, para o goleiro Ricardo. Jogo sacramentado, vitória do América e prejuízo para o Souza. A única coisa boa do jogo de sábado, a estreia do Alisson. Em poucos minutos que ele teve em campo, ele criou mais, ele foi mais efetivo do que toda a temporada dos jogadores de lado do Souza. O Almir, que não dá sequência a uma bola, pega, faz aquela farofa e entrega ao adversário. O Dentinho, que auxila muito, hesita muito em ir para cima. E era uma avenida ali na lateral direita do América. O Pedrinho, que estava improvisado, estava mal demais. Mas o Alisson entrou, arrumou várias faltas ali perto da área. E fez aquela metida de bola que a gente espera de um atacante de lado. Infelizmente, o Rodrigo Potinho não fez a leitura correta. E quando estava 1x0 ainda para o América, não acompanhou o lance, que é o beabá do centroavante. É você, quando o atacante de lado vem para o lado, você ia acompanhando ali na linha da bola para antecipar o zagueiro. O Alisson cruzou, o Potinho estava lá atrás e o goleiro do América acabou pegando a bola. Se o Potinho tivesse acompanhado, ele tinha ficado de cara para o gol com a bola ao seu feitinho para finalizar. Mas infelizmente, não fez a leitura correta e o América saiu com uns 3 pontos. 6 pontos no confronto com o Sousa e isso pesa demais na tábua de classificação.